Música Oi amores, tudo bem com vocês? Gente linda, sejam bem-vindos aqui no meu canal E hoje eu cheguei chegando com mais um Netsense Olha, eu trouxe hoje pra vocês um vídeo de que? 8 baratinhas de respeito Pensa naquelas máscaras, olha Que não é difícil de achar É barato e você precisa tirar o chapéu pra elas Pelo tanto que elas fazem Pelo preço que elas são Porque são extremamente baratas E são máscaras até que dá pra comparar Com máscaras assim, caras Caras que não chegam nem aos pés Eu tô falando que a gente testa muito produtos E consegue aí diferenciar, sabe? Então amores, o tema do vídeo é esse Eu espero muito que vocês gostem E o que a Nath vai pedir? Adivinha meu amor? Tu já sabe, tá acostumada comigo Vou pedir like mesmo porque eu sou dessa, meu bem Clica nessa mãozinha aí pra cima, tá bom? Não vai ficar com essa palhaçada não Clica nessa mão aí E também se inscreva aqui no canal, tá? E assista os anúncios, tá bom? Assista os anúncios, a palhaçada, hein? A bobeira comigo Então vamos lá, meu amor Hoje eu separei umas máscaras aqui São as minhas favoritas As minhas baratinhas, ó Pancada, gente Que eu amo de paixão Muito mesmo E é claro que algumas Não tem resenha aqui no canal Porque os canalha Eu vou chamar logo de canalha Os canalha que excluíram meu canal aqui São exatamente, né? Eles roubaram meu canal Excluíram alguns vídeos E eu recuperei meu canal Aquela história toda Mas tem um vídeo que eu não consegui recuperar E aí eu vou ter que regravar Mas eu faço isso com muito amor Muito carinho Porque vocês merecem Então vamos lá, meus amores Eu vou começar Lembrando que não é resenha É dicas de máscaras Baratinhas Deixa eu pegar aqui a toalha A toalha Porque hoje eu já gravei uns 2, 3 vídeos Eu já nem sei mais quantos vídeos eu gravei Mas eu gravei bastante Então eu vou começar com uma Que não tem resenha no canal Mas eu vou fazer resenha completa Do shampoo com a máscara Que é a Elceve Plástica Capilar Gente, olha Essa máscara aqui Qual é a promessa dela? Ela promete combater os danos diários Então pra você que faz prancha diariamente Ou então tá muito exposta ao sol, mar, piscina Seja lá o que for Vento, poeira Ela promete combater a quebra Máscara, rigidez Opacidade Ressecamento E pontas duplas E ela vem dizendo ser um creme Um creme mega reparador Vem aí a cicatrice ceramida E mais recarga de ômega Na sua composição Essa máscara aqui Gente, ela é liberada, tá? Pra low pool Ela tem o cheiro de Elceve, gente Eu tenho essa máscara há tanto tempo Mas nunca mudou o nome O nome, ó, o cheiro, gente Já tô falando coisa com coisa aqui Nunca mudou o cheiro, tá? É muito bom Um cheiro maravilhoso Hum... E eu gosto muito Na época que eu usei ela Eu amei muito o resultado Ele é um resultado muito condicionante Na verdade É claro que você não vai sentir tudo isso aqui Que ela falou na embalagem Não Mas é uma baratinha assim De respeito Que consegue condicionar Consegue deixar as pontas bem seladas O que é bacana Odeio máscara Que trata o cabelo só até a metade E o resto da ponta Fica com aquelas bagaceiras Não Ela não faz isso Ela é uma máscara realmente incrível E eu vou trazer resenha dela Aqui no canal Então tá uma dica aí De baratinha maravilhosa Outra máscara Ah, gente Isso aqui é a paixão da vida Eu fico até feliz Quando eu falo dela, gente Porque eu sou dessa Eu tenho uns casos de amor aqui É coisa séria Tá? Eu tô num relacionamento sério Palhaça Deixa, me deixa Tô falando de hidrocauterização Gente, essa aqui é até embalagem antiga Já tá achando embalagem nova Mas não jogo fora É minha, entendeu? E pode passar da validade Que eu também não jogo fora Eu uso assim mesmo Ai, cheirinho de pantene Gente, pantene eu adoro Porque entra e sai Ela não muda o cheirão só Ai, que delícia, gente É muito gostoso Essa máscara aqui Ela promete hidratar E acelar a cutícula Instantaneamente Tem o pH balanceado E isso é verdade Não é só Não é só É... Embalagem O conteúdo dela É muito bom E ela é uma máscara Que age em 3 minutos E sim Ela sela Sela Pra caramba A cutícula do cabelo Eu não tenho noção Não vou ficar falando muito não Senão a resenha fica legal, né? Mas, olha O dia que eu testar ela com vocês Vocês vão ver o resultado Vocês vão ficar assim, ó De boca aberta Essa aqui é a verdade E vamos continuando A terceira máscara É... Deixa eu limpar aqui a poeira A terceira máscara É essa daqui, gente A óleo de abacate Novex Essa máscara aqui Ela é uma máscara de E é De nutrição Óleo de abacate com mel Ela não é liberada Infelizmente Fazer o quê? Ela tem parafina Mas isso não modifica em nada O tratamento que ela dá A composição dela É uma composição bem completa Tem resenha dela aqui no canal Na resenha vocês vão ver Tudo que vem nela E o resultado Que ela deu no meu cabelo Ela dá um alinhamento Muito bacana E ao mesmo tempo O encorpamento Eu sinto que meu cabelo Fica encorpado Alinhado E com muita nutrição Então, olha Gente, não vai dar para virar Senão ela vai cair do pote Para você que está com cabelo Para você que é cacheada Alisada Que está com o cabelo Ressecado É um tipo de máscara Que eu com certeza indicaria para você Ela é muito baratinha Ela está na faixa de uns 9, 10 reais Essas máscaras aqui Pantene também Está na faixa de uns 15 Dependendo muito Da quantidade que você compra Todas elas nessa faixa de preço E sim É uma baratinha de respeito Ó Nota Nota mil Mais uma máscara Que eu vou mostrar aqui para vocês É uma máscara da Salon Line Que eu amo, gente Eu amo de paixão essa máscara A primeira vez que eu usei ela Eu já gostei de cara Ela é clara É para cacheada Mas a gente é dessa A gente usa de tudo mesmo Estou falando da Todi Cacho Da Salon Line Está vendo essa máscara aqui? Ela é uma máscara 2 em 1 Por quê? Porque ela é uma máscara de hidratação E também é um creme de pentear Para as cacheadas E é claro Até para a gente Que a alisada pode usar Como um creme de pentear No nosso caso Como o Levin Bem pouco Para não pesar nos cabelos Então o que essa máscara aqui promete? Ela promete reconstrução Ela promete brilho E controle do frizz Ela vem aí O vinagre de maçã Blackberry E Panthenol Na composição E eu posso dizer Que tudo que está aqui Nesse rótulo Tudo que está aqui Aconteceu no meu cabelo Exatamente Zero frizz Brilho para caramba Pontas seladas Gente Não tem como uma máscara Ter vinagre de maçã E não selar a ponta Se não selou Ah Porque a bicha é ruim mesmo Porque não tem jeito Tem que selar Se fala que tem vinagre de maçã Tem que selar Cara Sem palavras Vamos lá Ela tem um cheirinho Gente Um cheirinho de vinagre de maçã Tão suave Tão gostoso Eu amo Ai gente Eu queria poder Lavar meu cabelo Toda hora Todo dia Toda hora mesmo Testar cada produto Muito bom Ela é assim Olha Eu também não vou poder virar Porque é um tipo de máscara Que vai detonar Vai cair do pote Com certeza Ela é uma máscara Que deixa bem seladinho Bem brilhoso No cabelo da minha filha Deixa os cachinhos Todos definidos Gente Os cachinhos da minha filha Chega a dar aquelas voltas Assim De 360 graus É maravilhoso A capacidade que ela tem De pegar a ponta de um cabelo Seja ela alisada Seja ela cacheada E definir Eu amo esse tipo de máscara Outra máscara baratinha De respeito Gente É essa lindona aqui Que eu vou ter que trazer Resenha no canal Eu já tinha resenha dela Mas o que aconteceu Canalha foi lá E excluiu meu vídeo Enfim gente Eu perdi muito com isso Por isso que eu peço Muitas vezes Para vocês assistirem os anúncios Porque isso ajuda Para caramba É Essa daqui É o SEV de coco Óleos extraordinário Na verdade Eu quero trazer Dois tipos de resenha Tanto Esse óleo de coco Quanto o outro Porque eu amo Os óleos extraordinários Tradicional Eles são Eles são incrivelmente Altamente nutritivos E valem cada centavo Eu amo de paixão E essa máscara aqui Gente Ela é tudo de bom Ai que cheiro de coco Gostoso Olha gente Ela é bem assim Olha que coisa linda Né linda Linda né Amo de paixão É uma máscara incrível Ela é claro Para cabelos cacheados Mas não pesa no meu cabelo Ela traz uma nutrição Muito incrível Elas tudo estão na mesma faixa Na faixa de 13, 14, 15 reais É essa faixa de preço Que eu paguei nessas máscaras Eu não lembro exatamente quais Quanto né Mas exatamente Entre esse valor Outra máscara Que é também da Salon Line Gente Porque assim O meu cabelo Ele se dá muito com o Salon Line Mas também quando odeia Minha filha Só de baço Ninguém merece Né Essa nova linha aí Dos meu liso aí Meu cabelo tá Tá morrendo muito de amor não Então assim Mais ou menos Mas assim São as máscaras que Essas aqui São as que eu amo De paixão E é a de babosa Gente Essa máscara Que eu uso Já usei Muitas Muitas vezes Eu não tenho noção Do tanto que eu já usei E ela nunca mudou O efeito no meu cabelo O efeito de nuvem Um efeito de cabelo Esvoaçante Um cabelo leve Sedoso Maravilhoso Ai que cheiro bom Cheiro suave Eu adoro o cheirinho dela Olha Ela é bem consistente Nath Você usou tanto E ainda tá aí Pois é minha filha Nem me fala É que é a multiplicação do peixe Tu tira um Vem outro É o negócio é doido Ela vem aí Alecrim Mamona E também a babosa O que ajuda muito Na hidratação E ela é aquele tipo de máscara Que se ela Dá raiz Até as pontas Ela trata E tá na faixa aí De nove Dez Doze reais No máximo Gente São muito baratinhas mesmo São de respeito Como eu estava falando Né Dessas novas linhas Meu liso Eu não usei todas Mas já tenho resenha Aqui no canal De algumas Meu liso E assim Foram boas Não tanto Quanto eu acharia Que fosse Mas boas O meu liso Extremo Meu cabelo odiou Não sei o que houve Não deu certo não Mas Se eu posso falar Uma das que eu usei Até agora Desse lançamento Nenhuma De que eu usei Até agora Bateu essa daqui O meu liso Alinhado Essa máscara Do meu liso Alinhado Vocês podem ver Que até a embalagem É ainda antiga Tá Ela vence Esse ano E eu amo De paixão É o meu liso Favorito Da Sunline Nenhuma Ainda bateu Ele não Meu liso Não Tá Olha Tem um cheirinho Suave Não mudou Gente Um cheiro gostoso Se eu quero Um cabelo bonito Eu uso Essa máscara Ela é Extremamente Maravilhosa E vale Cada centavo Nossa Gente Isso aqui é muito bom Se eu ver A composição dela Vem amido de milho Leite de coco E óleo de coco E o que eu posso Dizer pra vocês Uma coisa Vamos lá Opa Foi também destruído A resenha Dessa máscara Eu acabei Comecei a ver As máscaras Que os canalhas Excluíram os meus vídeos De resenha E essa também Tá na lista É outra máscara Que eu preciso Trazer resenha Tá bom E por último Não menos importante Gente Vamos falar de Muriel Né Muriel Eu amo bastante Assim Eu já gostei mais Só que eu sinto Muita falta De lançamentos A Muriel Parece que Deu uma murchada Na questão Capilar Sabe Ela alavancou muito Com esmalte Batons Gloss Mas no capilar Ela parou Um pouquinho Deu uma estagnada Isso não é legal Pra gente Não é bacana Eu não acho legal Mas está aqui Uma máscara Que tem um pH De um acidificante Essa máscara De babosa Da nova Muriel É incrivelmente Lacradora Ela é aquela Baratinha De respeito Meu amor Outro Respeita ela Meu amor Outro sai de baixo Ela tem um pH De 2,5 Vem na composição Depantenol Um composto De aminoácidos E o óleo De babosa Agora você pensa Uma coisa comigo Agora tu pensa Uma coisa comigo Gente aqui assim O vídeo é realidade Caras e boca Eu nem vou editar não Pensa um negócio aqui Essa máscara aqui Ela sela Pra caramba O meu cabelo Gente Ela primeiro Ela dá volume É um alinhamento Com o volume Vai entender Eu não consigo nem te explicar E ela é uma das Poucas máscaras Da Muriel Que não mudou o cheiro Isso é Milagre Milagre mesmo Ai gente Olha Parece um leite Um leite Eu amo Que máscara maravilhosa Essa máscara é muito boa Ela vale realmente Cada centavo Uma baratinha De respeito Infelizmente não é liberada Mas né É boa Bom amores É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso top 2 De máscaras baratinhas De respeito Se gostou Deixe seu like aqui pra mim Ó Beijo lindo Nesse teu coração Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau